Olá minha gente, sou eu, a R Braga. Bem, como vocês puderam ver, eu já tô aqui, de volta, no meu quarto. Bem, eu, afinal, eu, acabei de tomar banho, hoje, sabia porque, meu cabelo dava molhado, mas, afinal, vocês sentiram a falta daquele meu cabelo, que, que era, daquele antes? Ele, foi sumido, sumiu, mas, eu sou obrigado a falar, mas, não se preocupem, de agora em diante, se meu cabelo voltar a crescer, e daqui a pouco, ele vai, ser pintado naquela cor, que eu tinha, então, vou me dar na cor amarelo, sabe? Porque, é, é, é muito bom, mas, mas, foi comprado, aqui em casa, sabe? Então, vocês, vocês sabem porque eu já tô aqui? Bem, mas, é que, afinal, eu, já fiz, tudo que eu tinha por aqui, mas, já fiz muitos vídeos, mas, aqueles vídeos de webcam, que, tipo, focando no cenário, então, tava um, bem, bem ruim, sabe? Então, mas, aquele vídeo das memórias, é, as memórias não estão mais na minha cabeça, agora se foram, então, mas, mas, aquele vídeo das pessoas certas, mas, acho melhor eu esquecer disso, sabe? E, eu, eu acho bom, eu, não, reclamar por causa disso, então, e, 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 também, o, o, o R. Bragas, ele, já, odiava das cores, falava mal deles, então, era, essa ideia dele não gostar das cores e tal, mas, Então, é tipo esse negócio de alguém odiar essas cores Mas todo mundo não ama elas Tipo, os caras maus que odeiam cores, mas eu não sei Porque gente boa gosta de cores E aí todo mundo sai da cidade vestido com cores assim, sabe? Tipo, que nem eu, sabe? Mas, afinal, o meu cabelo vai estar sempre pintado antes Enquanto o meu cabelo estiver crescido Porque agora eu me ferri pra eu sair de casa Tô de saco cheio disso aqui O meu cabelo pintado, será que vocês entendem? Se tiver que vir pra quê? Pra ficar aqui e não poder comentar Quando chegar no momento de comentar, aí diz assim É, tem um segundo, tem um minuto pra falar Eu não preciso de um minuto pra falar, pô Bem, agora Você sabe por quê? Então Nesse exato momento eu já fiz o vídeo lá Que é do Steve Tequete Mas eu vou falar sobre ele Mas eu não vou falar sobre Que é tipo, fazendo essas conversas Com ele e tal A gente já conversamos com ele E ele O Steve Tequete ele vai se ferrar, rapaz Olha O Steve Tequete ele não tá nem aí Ele só sempre fala com o meu clone Que é o Z O Steve Tequete ele vai se ferrar Mas eu poderia falar sobre ele Fazendo vídeo de outro com o meu cenário que tá aqui Sabe? Então É sobre esse negócio Sabe? Então Eu poderia fazer o vídeo Bem Eu poderia fazer o vídeo Que eu já fiz o vídeo Que era da sociologia E da química E da química E também Bem Eu acho que era da física Ou filosofia Eu acho que foi da física Bem Eu poderia falar sobre esses Essas três matérias Que eu já odiei Sabe? Então Sobre isso É sobre esse negócio De odiar essas três matérias Tipo Eu odeio sociologia E Eu não sei fazer Nenhuma química E também Foi difícil fazer física Não é verdade? Então É É Esse do tipo Sabe? Por que? Ah, sei lá Eu poderia odiar Sociologia Ou Filosofia Ou Literatura E E Também outras Mas qual é o problema? Ah, eu não sei Eu Eu É Até você já entendendo por que Né Foi por isso Eu Eu tive que Nesse vídeo Eu tive que Retornar No meu canal Mas Mas Era um vídeo Que era sério Porque eu Fiquei o dia todo Sem fazer nada Mas Aqui Que já começou em outubro Eu vou voltar A fazer vídeos Tipo Eu já Eu já tô voltando Mas Porque Em setembro É que Eu não sei Eu não sei por que eu fiz ainda Aqueles vídeos em setembro Rapaz Eu não sei Porque eu queria fazer Hein É Eu acho que Foi difícil De eu retornar É Mas então minha gente Se vocês gostaram Desse vídeo Deixem aquele R no like Se não for inscrito Inscreva-se E ative o sininho Pra receber notificações do canal Me sigam lá nas redes sociais Que é no Facebook No Twitter E no Instagram Ok? Por que? Isso E vai? Me procura lá? Ok? Então Falou pra vocês E fui Cua Cua